A Galinha do Vizinho Bota ovo amarelinho, bota sete, bota oito A Galinha do Vizinho Bota ovo amarelinho, bota nove, bota dez, bota mil A Galinha do Vizinho Bota ovo amarelinho, bota três, bota quatro A Galinha do Vizinho Bota ovo amarelinho, bota cinco, bota seis A Galinha do Vizinho Bota ovo amarelinho, bota sete, bota oito A Galinha do Vizinho Bota ovo amarelinho, bota nove, bota dez, bota mil Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!